Mas eu creio que existe também um questionamento aí, Guto, relacionado a, em alguns casos, como a parte estética não é tão interessante, né? Até mesmo porque ela se torna impossível, existem alguns fatores genéticos. Eu tenho um amigo, por exemplo, o João Pedro, que eu dou algum tipo de motivação mental para ele, ele pesava 278 quilos. Ele abaixou dos 200, porque ele começou a fazer alguns exercícios. Então não adianta querer dizer que esse cara vai ter uma barriga tanquinho com 75 quilos porque o biotipo dele não... Mas o seu estímulo, ou pelo menos a sua fala, ela vai de encontro a dar um passo sempre à frente em relação à saúde, pelo menos. Total, total. Porque a condição estética é um padrão social do momento. Daqui a 20 anos vai ser outra coisa. Há 50 anos foi outro padrão. Eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde. O que é uma coisa bonita? Depende. Depende dos olhos que enxergam. Depende das suas experiências, das suas vivências, depende de qual drive instalaram na sua cabeça. Porque o cérebro da gente é como um celular. Quando a gente nasce, tipo, nasceu um Samsung e um Apple, eles vêm com aplicativos diferentes ali instalados pelos pais deles, que são as fábricas. Você é a mesma coisa, depende de onde você nasceu, qual religião seus pais tinham, qual cor da sua pele, qual o seu sexo. Só que, da mesma forma que a gente nasce com aplicativos como um celular, a gente pode não usar aqueles aplicativos mais. A gente pode instalar outros novos. Isso é um processo de evolução de saúde, no caso, mental. Então, quando eu falo de saúde, física e de estética, a estética é uma consequência também. Se a pessoa quer ou não se esforçar para chegar naquele ponto, isso é um problema dela. Não cabe a mim julgar isso. Quando eu dava personal trainer ainda de forma presencial em Recife, eu tinha um aluno que ele fez uma cirurgia bariátrica. Ele fez a cirurgia bariátrica, voltou para treinar comigo. Ele era muito, estava com a obesidade muito alta e precisou fazer cirurgia. E voltou e continuamos treinando. Só que, visivelmente, esteticamente, ele não tinha nenhuma evolução. Só que a saúde do cara estava perfeita. Mas o objetivo dele era conseguir brincar com os filhos. Tu acha que eu vou forçar esse cara a ficar sarado? Nunca! Irmão, tu tá feliz. É nóis. Esse é o game. O canal, o canal. E aí Ele tá na tela. Ele tá na tela. Ele tá na tela. Obrigado.